E devido ao feriado desta quinta-feira, o horário de atendimento da Prefeitura, dos supermercados e das agências bancárias será alterado. A Prefeitura volta o seu atendimento ao público apenas na segunda-feira, mas os serviços essenciais funcionarão normalmente, desde quinta até domingo. Na quinta-feira que é feriado, na sexta no ponto facultativo e no sábado, só funcionarão os serviços essenciais. Então a coleta de lixo vai funcionar normalmente, a SESF funciona normalmente, a Guarda Municipal e o PA, o Pronto Atendimento, das sete às vinte e três horas. O resto voltará normalmente na segunda-feira. Por que existe esse ponto facultativo? Na realidade, a maioria das prefeituras costuma emendar. E nós, além dessa questão, temos a questão da economia, que esse ano nós estamos passando por uma situação complicada, assim como todo o país, então um ponto facultativo é bom para economizar. E na segunda, que horário que vai ser realizado? Das oito ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia. E os supermercados não abrem neste dia 21 de abril, retornando às atividades na sexta-feira, das oito até às vinte horas. As agências bancárias seguem o mesmo cronograma dos supermercados, retornando no dia 22 de abril, das dez até às quinze horas.